Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera, trazendo pra vocês mais um vídeo de Yark, galera! Estamos vendo o personagem? Não, estamos aqui no menu principal, onde eu vou ensinar vocês como entrar definitivamente no servidor do Tio Metralha, tá? É o seguinte, servidor, já vou deixar bem claro, é um servidor rosteado pelo PC, é um servidor onde a gente tá pra brincar, vou tentar deixar rodar um bom tempo, 24 horas, 36, 48 e assim por diante, até a gente ver quanto que aguenta, porque o PC fica rodando constantemente, 24 horas ligado direto. E eu quero ver como é que ele vai suportar, se ele não vai me deixar na mão na hora de eu renderizar meus vídeos, se não vai dar lag pra vocês, então tem tudo isso, né, no caso. Metralha, por que você não aluga o servidor, cara? Eu, particularmente, tenho o servidor do Roniel, se vocês quiserem, o nome do servidor chama Amigos do Ark, tá? Eu vou até mostrar aqui pra vocês como que entra no servidor do Roniel, vocês vão colocar aqui, ó, Ragnarok, PVP e por nome, tá? E na busca, vocês vão digitar Amigos do Ark, tudo maiúsculo, 15x, esse é o nome do servidor, ele vai aparecer aqui na lista de buscas, tá? E aqui, ó, Uno Oficial PC Sessions, viu? Deixa eu marcar aqui pra vocês aqui, ó, vamos lá, vou colocar aqui, ó, ó, aqui, ó, tá vendo? Aqui, ó, Uno Oficial PC Sessions, você colocou isso aí, Ragnarok, PVP, por nome, aí vocês vão aqui, colocar em letra maiúscula, e vai colocar assim, ó, Amigos do Ark. 15x, é isso aqui que vocês vão colocar, ó, dessa forma, colocou aqui, vai lá embaixo, ó, nem precisei dar um refresh, ó, já tá aqui, ó, 4 pessoas online, servidor de 20 slots, no caso, é, no caso, dá pra você jogar bastante, PVP e tal, mas o servidor que eu estou hosteando, no caso, seria aquele sistema de conta, né? Que é onde você vai, vem aqui, Amigos, vem aqui em Tio Metralha, participar e entrar no jogo, e já era. Como que as regras desse servidor, cara, às vezes as regras de sempre, é, não, farmar de bronto, não construir cavernas, né, respeitar a galera, e PVP todo final de semana, independente de quem seja, pode te raidar, fica à vontade, cara, nós vamos se divertir nesse servidor, tá? Ah, eu tava levando muito a ferro e fogo, eu tava muito assim, tipo, eu não pode acontecer nada por causa do canal, não, pode acontecer sim, cara, E é até divertido, que pelo menos eu mostro o regaço, que a galera fez, ó, galera, raizou aqui, foi um regaço aqui, mano, tal. A única coisa que eu não vou admitir é a apreensão em qualquer player, seja comigo, seja com outros players, prender não pode. Ah, não pode meter a algema? Não pode, cara, não pode, não pode prender em jaulas, não pode fazer nada, prisioneiro jamais. O player que fizer isso aí vai ser banido na hora, sem aviso, entendeu? Eu tenho que mudar aquela mensagem ali, ó, serve, fecha às 22, sem choro, ok, PVP sábado dia, não. Isso aí, eu vou mudar já essa, essa, esse sistema. E agora nós vamos dar continuidade aqui na nossa série, né, no último episódio eu fiz essa basezinha aqui, fiz a casa, fiz tudo o que a gente precisa. E agora, o que que eu vou fazer agora? Eu vou pegar aqui, nós vamos fazer o esqueminha aqui, ó, de pegar mais árvores pra tá fazendo a nossa base, cara. Infelizmente, oi, oi, oi que tá acontecendo aqui, cara, tô batendo nas pedras, não tá vindo? Eu vou pegar, fazer uns bermutis, não, vou fazer um desmossauro gay de por enquanto. Cara, não tá pegando essa pedra, essa pedra não tá pegando. Tá, beleza, essa aqui também não tá pegando, cara? Que isso? Não, não pega essa pedra aqui? Ah, mano, que palhaça dessa? Essa aqui também não pega. Essa aqui pega. Ah, essa aqui pega. Boa. Vamos pegar aqui também mais item aqui. Vamos pegar palha, cara, vamos pegar palha. Cadê? Deixa eu colocar a picareta aqui no lugar que a picareta tá fora, mano. Deixa eu ver, temos couro suficiente pra fazer o que a gente quiser. Dá pra gente fazer até um... Um... Isso, pega a árvore, metralha. Boa, metralha. Tu, tu, foi zica, mano. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu ver se dá pra fazer smith, cara. Se dá pra fazer smith, o que que a gente precisa? Precisa de metal fudido. Metal fundido. Ah, mano, temos que fazer a nossa... Nosso item lá, cara. A forge, né? E nós vamos crescendo devagarzinho, vamos ajeitando até a gente chegar... Na onde a gente quer. Armário grande eu preciso estar liberando. Ah, a forge aqui, cara. Vamos ver se dá pra fazer a forge. Qualquer coisa a gente já faz a forge aqui, cara. Vamos ver quantas forges dá pra gente fazer. A gente já faz umas par delas. Fazer cinco. Vou fazer doze, cara. De uma vez só. Vou fazer quanto? Cinco, dez. Vou fazer mais cinco fundação. Por quê? Vocês vão entender o porquê. Porque as minhas forges vão ficar aqui fora. Né? Vou fazer as forges aqui fora. Olha só esse bicharope aí. Ou eu vou fazer as forges lá dentro, cara. Eu não sei agora. Eu faço lá fora, faço aqui dentro. Vou fazer aqui dentro, cara. Porque a gente não tem dor de cabeça. Né? Vou colocar aqui, ó. Nessa parede aqui eu vou colocar as forges. Deixa eu ver aqui. Boa. Já estamos aqui com o negócio aqui. Agora eu vou colocar aqui, ó. Quer ver? Vamos colocar aqui. Vamos colocar tudo que a gente precisa aqui, galera. Porque é o seguinte. Agora é botar pra ferver, igual diz a turma, né, mano? A gente precisa fazer com que a série continue, né? O pessoal tá reclamando que começa a série e não termina, né, mano? Então a gente vai terminar. Eu gostaria de estar jogando com o pessoalzinho aí, mano. Mano, vou falar pra você, cara. De vez em quando bate uma nostalgia da galera que a gente jogava junto no PC, no Xbox, no PS4. Mano, infelizmente. Infelizmente, mano. Vou falar pra você, cara. Não dá, né? Não dá, não dá, não dá. Não dá. Vamos lá, cara. Deixa eu ver aqui. Cadê o metal, cara? Tinha metal aqui pra caramba que eu tinha pego. Aqui, ó. 174 de metal. Vamos lá. Vamos tacar fogo. Vamos deixar queimando, hein? Vamos deixar queimando. Vamos fazer os armários, né? Pra gente estar jogando aqui os armários. Deixa eu ver aqui. Lá, 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 lá. Cadê o armário, cara? Não temos armário, velho. Cadê, 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 cadê? Armário, cara. Mano, eu liberei o armário grande. Tô marcando, velho. É sério? Ah, ali, ó. É, um armário. Nós fizemos um armário. Falta fibra. Vamos pegar fibra lá pra gente fazer mais alguns armários, galera? Lembrando que esse aqui é o segundo episódio. O primeiro episódio... Ó, eu tô gravando esse aqui. O primeiro episódio eu nem lancei ainda, cara. Eu tô gravando um seguida do outro pra mim ter conteúdo, né? Que devido à greve agora, possa ser que a gente fique aí, né? Meio na correria aí. E não dê tempo de gravar. Pô, metal, o que que tem a ver a greve aí? Porque tá tendo, né? Manifestações direto. E o pessoal aí tá querendo parar o Brasil mesmo. Então a gente acaba se sensibilizando, né? E fazendo a nossa vida aí correr de uma forma totalmente diferente. Muitas pessoas até levam pro lado da ignorância. Muitas pessoas levam para o lado pessoal. Outras pessoas xingam, outras pessoas brigam. Mas na grande realidade, cara, cada um tem a sua opinião. Cada um tem a sua forma de se expressar. Cada um tem suas necessidades. Então não adianta nada a pessoa chegar e falar assim... Pô, metal, o cara xingou quem abasteceu. Ah, mas qual a necessidade daquela pessoa pra tá abastecendo? De repente, a pessoa tinha uma necessidade, tinha que tá abastecendo. Porque de repente dependia de algo, né? Ou tinha que comprar mantimento, tinha que correr com alguém com o hospital. Então ninguém deve julgar ninguém, cara. Cada um sabe da sua necessidade. Eu, graças a Deus, o que que eu consegui fazer? Eu consegui pegar, eu abasteci o meu carro antes da greve começar. E essa gasolina eu fui fracionando até chegar a data que estamos hoje, né? Aí, quando falaram que acabou a greve, aí eu fui lá e completei o tanque novamente. Só que sem fila, sem problema, porque já tinha tudo normalizado. Só que agora, galera, há boatos que... Possa ser que nesse vídeo que vocês estejam assistindo, né? Possa ser que você esteja assistindo já um vídeo com a greve funcionando. Mas até o momento que eu tô gravando, não tá tendo greve, tá? Por enquanto, só o zum 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 de greve. Vamos ver. Cara, não foi o silex? Não foi, cara. O silex não foi. Madeira? Wood? Vamos ver se vai a madeira. Ah, a madeira foi. Tem que escrever em inglês, galera, e fazer isso daí, ó. Dessa forma, ó. Madeira foi. Agora, pedra. Stone, né? Acho que é assim que escreve. O tio metal é bom pra caramba no inglês. É, foi só algumas coisas de pedra. Silex? Não foi, cara. Eu coloquei ali silex, tá ligado? Deixa eu ver aqui. Silex. Vamos ver se vai. Ah, lá não vai. O silex não vai. É o único bagulho chato que vai. Eu vou colocar manual mesmo. Vou colocar aqui manual, pra gente estar finalizando aqui. Por quê? O que eu vou fazer? A gente vai ver se a gente já consegue fazer os bermud, cara. Já preciso fazer também um mortar, né? Cadê o mortar, cara? Deixa eu ver aqui. O mortar. Ó, o mortar. A gente vai precisar de couro. E pedra. Couro eu tenho. Falta pedra. Vamos fazer aqui alguns. Vou fazer alguns pra gente já pegar e fazer a... Os nossos narcóticos, né, galera? Porque o narcótico a gente precisa, mano. Não adianta. Precisa de narcótico. Vou colocar bem aqui no cantinho. Sossegadinho, de boa, suave na nave. Vamos lá. Vamos colocar aqui os itens aqui. Carne podre tem aqui alguma? Vamos ver se tem carne podre. Não tem carne podre. Deve estar no piteiro. O piteiro tem bastante carne. Com certeza deve ter. Aqui, ó. Foi o que eu disse pra vocês. Tem carne. Tem a vontade aqui. O que a gente precisa. Boa. Agora é só colocar aqui, galera. O que a gente quer. Bom, e o que eu acho muito bacana do... 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 Do arco, cara. É que a gente tem uma infinidade de coisas pra fazer. Só que na hora que a gente começa a jogar mesmo, a gente esquece de tudo. Mas o que tem pra fazer? Eu não sei. Será que tem metal pra gente já tá fazendo? Ou acende o fogo? O metralha. Vamos ver o que a gente precisa. Deixa eu ver quantas pessoas tem no server. Deixa eu ver depois. Cara, não era isso que era pra fazer, tá? Temos cinco pessoas. Cinco players no server. Vamos ver o que que nós temos. Tem metal aqui. Temos quinze metal. Deixa eu ver aqui. Fabricação. Vamos ver o que a gente vai precisar da smith. Vamos precisar de madeira e pedra. Madeira e pedra. Cara, madeira e pedra eu vou pegar aqui fora. Não vou nem ir atrás lá dentro. Depois a gente vai precisar de mais itens aqui fora, né? A gente vai devastar toda essa área verde, cara. Infelizmente é assim que funciona. Civilização, pra crescer, ela precisa destruir, mano. Aqui não vai, né? Com certeza não vai. Essa aqui também não vai. Boa. O único problema é isso aí. Que as pedras começam a ficar escasso. Começa a faltar madeira pra gente, cara. Madeira não, pedra. Desculpa. E eu tenho que ficar andando feito um louco aqui. Pra achar pedra. Eu gosto desse lugar aqui, cara. Opa, quase que eu fui. Eu gosto desse lugar. Eu gosto... É um lugar tranquilo. É um lugar tranquilo que não tem pedra. A gente fica andando que nem besta e não tem pedra. Achei aqui uma pedra. Deixa eu ver. Uma pedra aqui. Vamos ver se essa aqui quebra. Quebrou também. Boa. Fiz mais um mortal ali, cara. Eu vou fazer. Eu vou deixar no ponto ali. Bom, eu vou precisar... Boa. Bom, agora vamos ver se a gente consegue fazer o nosso... Nossa... Nossa Smith. Boa. Não tem necessidade de fazer duas, viu, galera? Tem muita gente que faz duas Smith, não sei o que e tal. Essa aqui é a cela de... Ultra Raptor. Não vou precisar de agora. Plantio média. Caixa de plantio média. Caixa de plantio grande. Já vou fazer umas 22 caixas de plantio grande. Por quê? Porque depois a gente já vai colocar aí as nossas amigas. Aí vou fazer isso aqui também. Que logo, logo a gente vai fazer... Um negócio aqui, galera. Vamos lá. Deixa eu ver aqui o inventário como é que está. Clash de plantio. A Smith, cara. A Smith, mano. Boa, galera. Agora já estamos com a Smith aqui. Agora é só colocar os... Os itens necessários para a gente estar fazendo os nossos itens de metal, cara. Estamos evoluindo bem, galera. Não está tão ruim, não. Deixa eu ver aqui agora a madeira. Deixa eu ver aqui o wood, né? Lembrando que você entrou nesse servidor, você tem que escrever em inglês. Não vai aparecer nada aqui, ó. No inventário. Aí você só dá transfer. Ele vai transferir sim, olha lá. Tudo que tinha de madeira ele transferiu. Deixa eu ver aqui. Couro, né? Couro. É raid? É isso? É assim? Isso, né? Olha lá. O couro já foi também. Isso aqui também eu já vou colocar lá. Fibra. Aí eu posso ir no manual que não tem problema, galera. Palha, cara. Palha. Palha eu não vou saber se escrever em inglês esse negócio, não, cara. Vamos colocar a nossa geladeirinha aqui do lado aqui, ó. Boa. Já tem a geladeirinha funcionando. Vamos ver se a gente consegue colocar o metal aqui já também. Colocar tudo que a gente precisa ali, galera. Já vou espalhar isso aqui daqui a pouco, mano. Tem metal ali. Sílex. Caixa de plantio de comida eu vou colocar aqui no cantinho, ó. Porque aqui com certeza ela vai alimentar todos os bichos. E eu posso colocar assim, ó. Dentro aqui, tá ligado? Boa. Aí eu pego, coloco o coxo de alimentação aqui, ó. Vou aqui. Abro ele. E transfiro todos os itens que são necessários ali pra gente tá começando. Lembrando que isso daqui vai se chamar a série iniciantes, né. Muitas pessoas estavam cobrando essa série. E a série iniciantes, ela foca no quê? Ela foca em ajudar você que está começando a jogar o Ark, tá. E uma das coisas que eu acho bacana, mano, é que muita gente vem me criticando por conta... Isso! Parabéns, metralha! Pó! Boa, metralha! Show de bola, cara! Tu é zica, hein, mano! Caraca, mano! Ah, não! Eu vou quebrar! Eu vou fazer! Vou fazer e vou quebrar essa nossa amiga aqui. A nossa amiga, né... É, fogueira. Cara, eu sou muito... Muito bom, cara, isso aí. Vou pegar aqui. Vamos ver o que a gente acha aqui, cara. Vamos achar muitas coisas. Muitas coisas nós vamos achar. Agora nós vamos pegar e vamos fazer aquele esquema que eu falei para vocês, mano. Uma das principais coisas que eu falo para você, galera, é o seguinte. Muita gente foca em fazer defesa... Não, em fazer base fodástica, né, mano? Eu não. Eu vou focar em fazer algo que é para a minha defesa. Vou começar a focar em defesa. Colocar alguns bichos, alguns dinos e tal. Mas focar mais é na defesa. E tentar fazer com que a base cresça, evolua, né? Não fique parada no tempo. Bom, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Só temos um problema, né, mano? Deixa eu colocar a stone aqui. Pronto. Tudo que for de madeira vai para lá. Isso daqui eu vou jogar, vou jogar, vou jogar, vou jogar tudo, cara. Esses negócios aqui, depois, quando eu morro, volta tudo de novo, cara. Pronto. Vamos ver se a gente já consegue fazer, pelo menos, uma estrutura. Defesa, não. Estufa, metal, pedra. Vamos ver se a gente... Ó, conseguimos fazer um portão. Ou conseguimos fazer um desse aqui, só que precisando de palha, né, mano? Palha é o esquema aí. Mas, como eu não vou fazer isso... Olha só onde é que está o nosso negócio aqui de coxo de alimentação, cara. Eu já vou colocar aqui, ó, que começou a chover. Para aproveitar a chuva, tá ligado? Bom, vou colocar mais uma aqui. Por que que eu estou fazendo isso aqui, cara? Estou fazendo aquele sisteminha da outra base minha lá que eu fiz. Para a gente estar tentando não ser raidado logo no primeiro PVP. Logicamente que plantinha X, né? Não é uma coisa de nada, cara. Não é uma coisa de merda nenhuma. Não é uma coisa quando você... Você vai num... Num lugar sem dinheiro, mano. Não voga nada. Você está num lugar, mas não tem dinheiro, tá ligado? E por que que eu já estou fazendo isso aqui? Para aproveitar a chuva. Para irrigar, né, mano? Sai daí, piteiro. Vamos lá. Fica aqui. Colocar aqui. Colocar outro aqui. Base guri. O cara está entrando e saindo do arco, cara. O que que está acontecendo, mano? Vamos ver. Colocar mais um aqui. Colocar mais um aqui. Colocar mais um aqui. Vamos ver o que que eu coloquei, né, mano? Então, vou colocar mais um aqui, ó. Você vai aumentar essa basezinha aqui, cara? Não, eu não sei, cara. Eu acho que o que vai ser zica vai ser eu não aumentar, mas sim focar na defesa, cara. Fazer uma puta de uma defesa numa base pequena, tá ligado? Esse vai ser o intuito dessa série, cara. Vamos tentar fazer isso daí. Vou colocar aqui para irrigar bem. Deixa aí. Já está irrigando. Quer dizer, vocês podem ver. Está irrigando, ó. Olha lá. Seis e assim por diante, ó. O que eu coloquei primeiro já está tudo irrigado aqui, ó. Quer dizer, então... Quer dizer, eles vão estar tudo irrigado, tudo de boa. Eu não vou ter dor de cabeça, tá? Então, depois é só focar aqui. Depois eu vou dar um jeito aqui em cima. Vou subir para cima a base. Vou fazer um esqueminha da hora onde a gente não vai ter dor de cabeça, tá? Mas é o seguinte. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo, tá? A gente fez algumas coisas aqui para não estar, né? Deixando a base de qualquer jeito. Não se esqueça de deixar aquele like, velho. O seu like é muito importante para fazer com que a série cresça, mano. Tá ligado? Então, basicamente, é isso daí que eu preciso de vocês. O like, né? Para estar ajudando. Depois a gente vai fazer mais bonitinho. Vocês viram que está tudo desproporcional. Está tudo fora. Mas é isso daí que eu quero mostrar para vocês. Eu quero tentar passar para vocês algo que eu aprendi no Ark até hoje. Que não foi nada, tá ligado? Mas a gente tenta. Tamo junto, é nóis. Valeu, Metacrame. Com mais um vídeo para vocês. Saber como entra no server PVP, vocês já sabem. Saber como entra no server PVP aqui, que é do último metade, vocês já sabem. Então, tamo junto, é nóis. Valeu, Metacrame. Com mais um vídeo para vocês. E aí